E o Banco Central também virou alvo de debates nas redes sociais entre os parlamentares. Deputados e senadores da oposição lideram as interações. Mas desde que Jair Bolsonaro deixou a presidência, a base governista é quem pauta os debates nas plataformas digitais. O número de publicações entre parlamentares da oposição e governistas não foi o que chamou mais atenção, e sim a capacidade de interação com os seguidores. Nesse caso, um mapeamento revelou que deputados e senadores contrários ao presidente Lula continuam com maior influência digital. No ranking dos quatro partidos com maior interação no Facebook, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece em primeiro lugar com 31 postagens e mais de 96 mil interações. Em seguida, o Novo com sete posts e mais de 46 mil interações. Em terceiro lugar, o PSOL, com 17 mensagens e mais de 32 mil interações. E em quarto lugar, o PT, que aparece com 30 publicações e quase 19 mil e 200 interações. As críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ganham destaque entre as postagens feitas por senadores e deputados alinhados com o governo. Já na oposição, críticas aos ataques do presidente Lula ao Banco Central e à taxa de juros. Apesar dos parlamentares governistas terem menos interações nas redes sociais, são eles que agora pautam os debates nas plataformas. Algo que ganhou força depois que Jair Bolsonaro deixou a presidência e manteve o silêncio nas redes. A esquerda começa a utilizar as redes, em primeiro lugar, para tentar conter essa avalanche, que é o predomínio da direita nas redes sociais. Foi claramente um movimento. Vários perfis de esquerda foram defender esse tema, se engajaram no tema buscando pautar o debate.